Isso é baratíssimo no Brasil e caríssimo na Rússia Nossa, vou ficar rica vendendo coisas brasileiras na Rússia Só espero que a Polícia Federal não vai checar as minhas malas Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E eu estou aqui de novo para chocar vocês Sério? Você já pensou que algumas coisas que você usa todos os dias Compra baratinho e até não presta atenção nos preços aqui no Brasil? Podem ser muito, muito caro e realmente luxuoso nos outros países Que só as celebridades ou alguns políticos ricos podem comprar normalmente? Sim, é exatamente isso que eu estou falando Tem coisas que aqui no Brasil qualquer brasileiro pode comprar no dia a dia Tranquilamente, na tranquilidade Mas quando eu morava na Rússia, eu até não poderia sonhar em comprar isso Porque essas coisas são muito, muito caríssimas Eu descobri algumas comidas, bebidas e serviços Que aqui no Brasil podem ser às vezes 10 vezes mais baratos do que lá na Rússia 10 vezes, acredita? Se você quer saber quais são essas coisas Escreva-se no canal agora mesmo Dar like e eu vou cantar para você agora É claro que muitas frutas aqui no Brasil mais barato do que na Rússia Até mais, existem muitas frutas aqui no Brasil que absolutamente não tem na Rússia Tipo caju, jabuticaba, atemoia, maracujá e muitas outras Mas tem uma fruta na Rússia que os russos realmente amam bastante E aqui no Brasil às vezes custa alguns centavos realmente barato Mas na Rússia os preços impossíveis, gente, impossíveis Tentar adivinhar qual fruta é essa Já pensou? Certo, isso é limão Para vocês pode ser limão é alguma coisa tão simples que qualquer casa tem E vocês tipo usam dia a dia com qualquer coisa Que é difícil acreditar que em algum outro país é essa coisa caríssima e realmente luxuosa, né? Mas é sério, na Rússia é limão Então, claro, que as pessoas compram só um por um limãozinho Cortam em pedaços realmente pequenininhos para salvar por mais tempo Aqui eu acho que é fácil achar nos mercados ou nas feiras Um quilo por dois, três reais, alguma coisa assim E eu encontrei na Rússia os preços mais baratos do que eu achei nos nossos dias E sabe como foi? Um quilo, trinta reais Um quilo, trinta reais Claro que depende da cidade e da loja Pode ser até mais caro E isso para nós é quase um pesadelo Porque os russos adoram os coquetéis com limão Tipo Cuba Libre E às vezes lá na Rússia a gente não sabe qual ingrediente é mais caro Rum ou limão Aliás, falando sobre os coquetéis Isso é um dos pontos que explica por que Capirinha de limão Na Rússia considerada tipo coquetel realmente só para elite E ele é muito, muito caro Coquetel premium Então, se você quer impressionar seus amigos russos Leva mala cheia de limão, gente Vamos continuar falando das bebidas Mas bebidas sem alcoóol agora Imagina você na sua praia preferida no Brasil Você pega cadeiras e guarda-soldas Aqueles amigos que enalugam Toca alguma sua música favorita E é tão calor Que a melhor coisa que pode te salvar é o que? Uma maravilhosa gelada e nutritiva água de coco Penareia, capirinha, água de coco, cervejinha Bela imagem, é ou não é? Então, para a maioria das pessoas na Rússia Essa imagem é só um sonho É só um sonho E não por causa da distância das praias Mas por causa dos preços de água de coco na Rússia Eu sei que aqui no Brasil Os preços para a água de coco podem ser diferentes Se a gente sabe que, tipo, geralmente no Nordeste é mais barato, né? E eu também vou comparar com o preço mais barato que eu encontrei na Rússia Primeiramente, preciso dizer que água de coco na Rússia Você vai encontrar talvez só em duas ou três cidades Na todo o país em geral E só em lojas super completas E isso, água de coco no quiosque ou no parque Simplesmente não existe Então, o que eu achei foi umas caixinhas de um litro No supermercado por preço 20 ou 22 reais E não é só muito carro Mas, gente, extremamente raro e complicado pra achar Você precisa procurar só em alguns mercados específicos Pode ser só online Com grande desejo de água de coco Que loucura, né? Agora me lembro de tomar água de coco em Salvador Por 2 reais, gente! Caramba na minha vida! Continuando a falar sobre o coco Que é muito gostoso, maravilhoso, nutritivo e muito útil Uma outra coisa do coco que tem aqui no Brasil Na todas as mercadas Na todas as esquinas Eu realmente amo usar muito legal Olho de coco Nossa, eu fiquei completamente chocada Quando eu cheguei no Brasil E descobri quantos tipos de olho de coco, gente, vocês têm Aí eu vi os preços e não poderia acreditar que agora eu não preciso salvar os dinheiros Todo ano e só depois permitir para mim Pode ser só no ano novo comprar olho de coco Porque na Rússia é extremamente caro E preciso falar que lá é também difícil achar Só em algumas farmácias específicas E só nas cidades grandes Quer saber o preço? O preço mais democrático que eu encontrei na Rússia Para uma potinha de olho de coco Começa com 60 ou 100 reais E vou cantar um secreto, gente Que esse olho por 60 reais parece um pouco estranho E eu não acredito em alta qualidade Então você pode imaginar Só as pessoas que realmente têm dinheiro Podem comprar isso Ou podem fazer alguns procedimentos de beleza Nos salões de beleza com olho de coco Isso é realmente luxo Eu nunca fiz lá os procedimentos assim E eu lembro minha cara chocada Quando eu só cheguei no Brasil Eu saí para o mercado para comprar alguma coisa simples Tipo só água E na minha frente, na fila, na caixa Era uma mulher Quem estava comprando quatro potes de olho de coco No mesmo tempo E eu fiquei completamente congelada Porque isso não foi alguma loja especial Foi só um mercado, supermercado, tipo pequeno Depois eu descobri os preços E depois descobri que no Brasil As pessoas às vezes usam olho de coco até para casinhar Isso é algo inacreditável na Rússia Se eu vou falar para os meus amigos russos Que eu estou casinhando aqui com olho de coco no Brasil Eles vão pensar que eu virei marajá Só isso O que vem agora? Comecei a falar sobre a comida E lembrei agora a reação dos meus amigos russos No Instagram Quando eu postei os preços das algumas frutas do mar aqui no Brasil E de novo, é claro que tem estados que tem conexão com o mar E tem quem não tem Quem está mais perto, mais longe Os preços são muito diferentes dentro do Brasil Mas, para ser justo Eu vou comparar os preços mais baratos que eu encontrei no Brasil E mais baratos que eu encontrei na Rússia E primeiro item na minha lista é camarão Gente, eu amo muito essa coisa E essa era uma das minhas maiores dores durante da minha vida na Rússia Com os preços para os camarões Eu começo na ocasiões especiais sem molho por um pouquinho Porque não é comum encontrar os camarões nos restaurantes na Rússia Em algum prato E em geral na comida e culinaria russa Não tem os pratos com camarões E aqui no Brasil eu tinha grandonas festas de barriga Nesse vídeo, lembra gente, na Bahia E nos outros estados, alguns eu encontrei os preços Postei no meu Instagram e as pessoas não acreditavam para mim Uma cerveja é só 20 reais por um quilo dos camarões frescos Importante, frescos Enquanto isso, na Rússia você pode comprar só os camarões congelados e não limpos Camarões limpos? Ha, ha, aha, agora E isso é alguma coisa só para as filhas do Putin Na Rússia o preço para um quilo de camarões no mínimo é 80 reais No mínimo pequenininhas, assim, e congeladas Outros preços para o tamanho mais ou menos normal é tipo 150 ou 250 reais por quilo Então agora, quando eu vou para algum lugar no Brasil, tipo Santa Catarina ou Bahia Eu não perço nenhum momento para... Aaaaah, aaaaah Para matar essa vontade que eu tinha antes E pode ser, você sabe, alguns outros lugares ou estados com muitos camarões com a comida Se recomenda para mim nos comentários Se a gente fala sobre as frutas do mar, tem alguma coisa que não pode faltar E ostras Você sabe essa imagem no filme quando algumas pessoas ricas tomando um champanhe E perto tem uma bandeja com algumas ostras frescas Bom, na Rússia isso é só filme mesmo Até para as pessoas que têm bom salário Porque os preços na Rússia para as ostras absolutamente fora de controle Eu já falei como o Brasil mudou muito a minha vida E muitas coisas que para mim eram só um sonho ou filme Aqui no Brasil, virei realidade E isso inclui as ostras Mas de novo, estou falando sobre as melhores preços aqui no Brasil E os preços mais baixos que existem na Rússia Você sabe o que é mais engraçado? Lembro como uma vez eu postei no Instagram como a gente aqui no Brasil Com meus amigos, estava cozinhando algumas ostras em casa E essas fotos viram meus amigos da Rússia no meu Instagram E eles agora estão achando que eu sou rica aqui no Brasil Tenho uma casa inteira das ostras Cozinhando bolo de ostras, comendo no café da manhã Porque na Rússia tem essa imagem Que os ostras é só para as pessoas muito ricos Não os ricos como algum só chefe ou alguém importante Não, como algum dono do posto do petróleo Então sobre as preços Você pode ver aqui Eu tirei foto na feira no Brasil com algumas preços normais Tipo R$15,00 e dúzia E ainda funcionários me disseram Tipo triste Oi moça, desculpa Hoje não tenho para maçal Só esses preços E eu me arrepiei Como não tenho para maçal? Poderia ser até mais barato? Como? Quanto? E o que falar sobre os preços na Rússia? Eu achei alguma coisa aqui atualmente nessa manhã Uma dúzia costa R$370,00 E isso mesmo O que significa que uma ostrinha tipo costa R$30,00? Fala sério, gente Com R$30,00 eu posso comprar 24 ostras aqui no Brasil Acho que você precisa vender um rim para comprar as ostras na Rússia Mas não recomendo essa ideia, viu? Ok, vamos mudar o assunto Porque eu já estou ficando com fome Falando sobre as coisas que a gente não pode comer E por isso é muito simples mandar em correios E que muitas pessoas me pedem da Rússia Porque a diferença dos preços De novo fora do controle E não entra nos bolsos dos russos Essa coisa aromática espiritual E não tão simples comprar na Rússia É o famoso palo santo Sim, aquele árvore mágico Que tem cheiro tão sagrado Para meditação, relaxar E para ir embora Alguns espíritos maus da casa Eu já mandei algumas caixinhas de presentes Para os meus amigos na Rússia E agora eles me estão usando Como um traficante de palo santo Em pequenas quantidades Espero que a polícia não vai assistir esse vídeo Eu não falei nada, viu? Porque ficando mais e mais popular Esses estilos de vida Como budismo, meditação Vida espiritual, tarô E as pessoas procuram mais e mais palo santo E como não tem essa árvore na Rússia Os preços extremamente caros Comparando com o Brasil Aqui eu já vi as pessoas vendendo palo santo E nos mercados públicos Nas algumas feirinhas Com o patinho assim, tamanho assim Tipo 5, 10 reais Enquanto isso, na Rússia Os preços são um pouco mais agressivos E não tem essa cultura Para vender essas coisas na rua Se você quer palo santo Precisa ir para alguma loja Com as produtos saudáveis ou naturais E a opção mais barata da Rússia Que eu encontrei Quantas vezes mais cara Do que aqui no Brasil? Tenta adivinhar 20 vezes mais caro O que eu achei Foi só um pequeno Pacote Com 5 pauzinhos Sabe quanto custa? 55 ou 100 reais Desse jeito, melhor aprender Morar mesmo com espíritos, né? Eu já falei Num dos meus vídeos Sobre as coisas Que o mundo E a Rússia Precisa aprender Como o Brasil Você já assistiu? E lá eu falei Sobre as aparelhas Que as pessoas do Brasil Usam bastante E não estão tímidas Sobre isso Então, na Rússia As pessoas não usam Tal frequentemente Os aparelhos Não só por causa Do que eles são tímidos Sim, isso é algo cultural Mas até alguém Que não é tímido Vai ter problemas Para usar os aparelhos Por causa dos preços Na Rússia Que são uma fortuna No Brasil Eu tenho vários amigos Que já usaram Ou usam aparelhos Eu perguntei Sobre os preços Eles me falaram Sobre algumas coisas Que tipo Começam com 1 mil reais Mais ou menos Ok, mas para a nossa saúde Não queremos mais baratos Então eu também achei Algumas mais modernas Transparentes Por 2, 3 mil reais Também Então, no Brasil Os preços começam Com 1 mil reais Certo? Enquanto isso Na Rússia Os preços começam Com 5 mil reais Aqui é comum Para ver as crianças Ou adolescentes Com aparelhos de dentes E no começo Eu estava pensando Nossa, que crianças ricas Porque na Rússia É mais comum Ver com aparelhos Alguns homens Ou mulheres Mais adultos E parecem tipo ricos Com roupas chiques E tudo Que é choque cultural, né? Por isso que tem Os amigos russos Que querem vir Para o Brasil Para a viagem Claro Mas também E para Arrubar os dentes Cachaça Como falar Sobre as coisas do Brasil E não falar Da cachaça, hein? Algo tão simples No Brasil Que tal como Tem na qualquer Larginha Qualquer tamanho Qualquer tipo E vocês vivem com isso E podem não parar Para pensar Que em alguns outros países Isso é realmente exótico E coisa só de rico Acho que isso é exatamente Sobre a cachaça Na Rússia Na Europa E talvez No mundo inteiro Então, claro Que na Rússia As pessoas sabem Sobre cachaça E até Na alguns bares Mais legais Você pode encontrar Alguma cachaça Nudose Ou capirinha Mas provavelmente Os preços Vai te chocar Se você viajar Para a Europa E tiver alguma Nostalgia Do Brasil Você vai querer Uma capirinha E você vai Para um barzinho Provavelmente Os preços Vai te fazer Mudar a ideia Mudei de ideia Garçom Pode ser cerveja mesmo Porque lá É realmente caro É exótico Tem até Algumas agências Especiais Na Rússia Onde você pode Pedir cachaça Para você Mas ela vai ser Só do Brasil Então você precisa Esperar Tipo uma semana Ou mais Quando vai chegar E aqui no Brasil Você pode encontrar Tão simples Na todas as esquinas Mas então Qual os preços De cachaça Lá Prepara-se Tira as crianças Da sala Vamos para a lista Dos preços De cachaça brasileira Que eu encontrei Na Rússia Mais barato Que eu encontrei 90 reais Por garrafa E tenta adivinhar Qual cachaça é isso Para qual cachaça Você está pronto Para pagar 90 reais Sim Na Rússia Você vai pagar 90 reais Para uma garrafa De pitu Mas se você Não quer pitu Outra garrafa Que tem Velho Barreiro Que no Brasil Custa menos Do que 10 reais Mas na Rússia 150 reais Velho Barreiro 150 reais Acredita? Mas se você realmente Tem saudade Do Brasil E quer cachaça 51 Que realmente Famosa Na Rússia E considerada Cachaça premium A garrafa mais barata Que eu achei 150 reais Sim gente Cachaça 51 Um produto De rico Na Rússia Ah Eu achei Outras duas marcas Também brasileiras Mas com Os preços Assustador Cachaça Leblon 200 reais E sagatiba 240 reais Com esse dinheiro Todo Eu compro Aqui Um container De corote E faço Alegria Da vizinhaça Inteira Bom queridos Agora você não precisa Pensar muito Para o que precisa Levar para os amigos Na Rússia Ou na Europa Em geral Porque muitas coisas Aqui no Brasil Lá Até as pessoas Com bom salário Não podem comprar E muito incrível Que aqui A gente pode usar Tudo isso Sem preacapação Que todos os dinheiros Vai acabar No fim do mês E lá na Rússia Isso é diferente Né? Então agora Deixa like Inscreva-se no canal E vamos encontrar No próximo vídeo Gente Vou esperar vocês Até mais Tchau, tchau